Meu nome é Lucas Duque, o tanque, eu sou de São José dos Campos, eu comecei a jogar rugby há 15 anos, o que me motiva, o que me faz levantar todo dia, ir lá, lutar, comer grama, como a gente diz, é chegar lá e poder representar o que a galera do passado já fez, sem eles a gente não estaria aqui disputando uma Olimpíada, antes o rugby era extremamente amador, quem jogava era por puro amor mesmo, a galera fazia porque gostava do esporte, sabia que era um esporte diferente, que não tinha nenhum apoio, mas ainda assim continuou lutando, continuou acreditando, mesmo sem saber que um dia ia tomar proporções como essa que está tomando. O rugby brasileiro é um muro, e a gente tem a nossa base, a base que tem que ser bem sólida, para nunca desmoronar, então a nossa base é todo mundo que já passou pelo rugby, começou a construir esse muro, começou a construir a fundação, depois veio passando de geração em geração, eu vim começar a jogar rugby só nos anos 2000, então já tinha muita base ali, e a gente agora está começando a erguer esse muro, e a gente tem que fazer esse muro se tornar mais forte do que já era, então a gente dependeu de todos esses que passaram por aqui, e a gente quer fazer e mostrar para eles que o trabalho deles valeu muito a pena, mesmo sem nenhum apoio, nenhum incentivo, valeu toda a pena, e eu jogo para vocês cara, vocês aí, a galera da velha, que carregou a bola oval aí, com muito suor, com muito amor, obrigado a todos vocês, meus veteranos, que me fizeram chegar até aqui, fizeram um rugby, se tornar uma opção de rugby, de esporte para o brasileiro, então obrigado, e os novos tijolos que estão por vir aí, pense nisso cara, que você tem que deixar o muro mais forte do que ele já estava, a base é bem sólida, mas você pode deixar ainda mais forte, obrigado.